Essa mulher ela é fantástica de todas as demais mulheres da Bíblia que nós estudamos Abigail que o seu nome significa pai da alegria ou exultação Essa mulher é conhecida como a reparadora de brechas O texto diz que embora sendo uma mulher inteligente e bonita Embora sendo uma mulher também dona de casa Porque o texto diz que ela tinha preparos prontos Embora sendo uma mulher como alguma das mulheres que estão aqui nesta manhã Ela se destaca por algumas atitudes louváveis e que nos ensinam em abundância O capítulo de número 5 o texto começa dizendo que há um tempo onde faleceu Samuel E o povo de Israel se ajunta e está pranteando Agora é sepultado E no meio de toda essa situação Davi sai para o deserto Davi que nós conhecemos na Bíblia que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus Davi que diante da história bíblica nunca perdeu uma batalha Davi que derrotou os gigantes Davi que é conhecido na história bíblica que escreveu salmos e etocânticos Davi que é conhecido como um grande guerreiro Um homem forte na guerra Escolhido por Deus para se assentar também sobre Israel O trono de Israel para reinar sobre Israel Agora ele está vivendo um tempo que não é tão louvável E quando a coisa está acontecendo De uma forma que parece que Davi não quer aceitar Mas de repente ele desce para o deserto Quando ele desce para o deserto tem alguns soldados com ele Diga comigo soldados Davi não desceu sozinho para o deserto Mas quando Davi está no deserto A Bíblia diz que ele efetua algumas obras E essas obras são contadas pelos próprios homens Que estavam sendo cuidados pelas mãos de Davi Quando Davi desce no deserto com 400 homens e mais 200 que fica Vamos dizer aproximadamente 600 homens Porque se a Bíblia diz que subiu 400 e ficou 200 com a bagagem Tinha mais ou menos 600 homens Vamos fazer esse cálculo diante do texto A Bíblia diz que lá no deserto Davi agora sente fome Diga o que? Sente? Fome Fome E quando Davi sente fome é como a gente Vamos procurar comida onde tem Só que o texto diz que esse Nabal Eu acho lindo a Bíblia porque ela começa a destirar a máscara claramente de Nabal A Bíblia vai dizer no capítulo 25 e no versículo de número 2 Que este homem de Maom Que morava na cidade de Maom Nas possessões do Carmelo No deserto de Paran Ali um homem de Maom tinha suas possessões no Carmelo A Bíblia diz que ele era um poderoso E a Bíblia descreve o seu poder em possessões Este homem tinha 3 mil ovelhas Mil cabras Era um forte produtor de lã A Bíblia diz que este homem era riquíssimo E conhecido historiador Diz em todo o Carmelo Só que ele tinha um problema Diga comigo um problema Um problema Sorria para ir para o teu lado e diga Nada é perfeito Nada é perfeito Ele tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada Porque o mais interessante da vida da pessoa Ou do ser humano Não é ter É ser Tem tanta gente que tem tanta coisa Mas quando passa por você não consegue te dar boa tarde Tem tanta gente que tem tanta coisa Mas quando passa por você não consegue sorrir Porque é cheio de possessões ao redor Mas a alma é amarga É doente É frio É calculista Eu glorifico a Deus por gente Gente humana Que Deus tem levantado Que não tem muita coisa Mas quando passa por você Exala a presença de Jesus Cristo Exala a paz de Deus Tem um sorriso no rosto Tem um abraço de cura Ô glória Tem palavra de vida Eu quero louvar a Deus por gente Que não tem Mas sabe ser alguém dessa terra Nabal é amargo O seu nome Já significa Sem juízo Só que ele se relaciona Com alguém totalmente opostos É fato que é um ditado popular Bia Que diz que os opostos se atraem Sério Nabal não prezava relacionamentos Não participava de nenhum núcleo familiar Ele é lembrado como tolo Me ajuda a pregar nessa manhã Sorria pra alguém Diz Como é que você quer ser lembrado Sente do lado de alguém Pelo menos E exale Jesus Na sua história Me ajuda aí Será que você já olhou do lado Cumprimentou essa mulher Com a paz do Senhor Fez alguma coisa Deu um sorriso pra ela Ou ela vai sair daqui Com aquela má impressão Dizendo misericórdia Sentei perto de uma irmã Que nem pra mim olhou Sentei perto de uma irmã Que nem a mim cumprimentou O que é que tem dentro aí Do seu coração E quando alguém sair de perto de você Vai lembrar do que Nadal era lembrado como tolo Só que ele se relaciona com uma mulher Que é doce Meia Admirável Bem-aventurada Sensata Crente E cheia do Espírito E sempre É meia dúzia de irmã Que nem na hora agora Eu já sei O mais interessante do texto É que você vê que ela não se deixa Contaminar E aqui é o primeiro ponto Ela não se deixa Contaminar Não perca A sua identidade Por causa de meia dúzia Que não vai com a tua cara O fulano passa por mim Nem me cumprimenta Papai do Senhor Primeiro A gente oferece Aquilo que tem Se não te dá É porque já não tem Se não der pra dar glória Que essa manhã Te galiluia Que funciona também Tá entendendo? Ah não Eu vou fechar a cara mesmo E vai ser desse jeito Me tratou Vai ser tratado É assim que Jesus ensinou Obrigado Não foi assim que Jesus ensinou Aí a gente quer se tornar amargo Porque se relaciona Com alguém que é amargo E acredite Olha aqui pra mim Às vezes Deus te coloca No caminho Numa pessoa dessa Pra você ser uma agente De cura na vida dela Pra você ser uma agente De milagres na vida dela Pra você sentar Porque às vezes essa pessoa Tem tanta coisa guardada Que tudo que ela precisa É de um ouvido Escuta pelo amor de Deus Um ouvido Não é pra você falar Não é pra você julgar Feito os amigos de Jó Você tá assim porque pecou Você tá assim porque pecou Tá assim porque roubou Tá assim porque falhou Não, isso é papel de Satanás O seu papel é sentar Ouvir Levantar Ajudar Confortar Abraçar Esse relacionamento Mas eu chego no final Aleluia O final desse texto Me traz alegria Abigaio não se deixou amargar Você já te ouviu de uma irmã Dizendo Ah meu esposo É tão cedo Que ele me fez picar Eu digo não Em Jesus você pode Humanamente a gente não aguenta Mas em Jesus Entenda isso Em Jesus a gente pode Você tá entendendo Nele a gente consegue Não se deixe amargar Porque alguém não tem frutos do Espírito Não tem temperança Não tem comunhão Não tem alegria pra dar Diga Senhor Me ajuda A manter as sementes da alegria Dentro da minha alma Me faz lembrar de um moço Que tratava tão mal a sua esposa E ela foi secando 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 Uma moça bonita Todo mundo conhecia na cidade Aonde ela passava Aquela mulher linda Só que depois que ela casou O marido a tratava tão mal Que ela começou a secar 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 Cai em cabelo Problemas emocionais É muito sério Porque ataca todo o seu organismo No geral E aí aquela mulher foi secando Até que ela decidiu Voltou Ele disse pra ela Não te quero mais Saiu de casa Ela disse Eu tenho um pai Diga aí Eu tenho um pai Eu tenho um pai Voltou pra casa do pai Anos depois Ela tá no mercado Junto com o pai E quando ela tá no mercado Junto com o pai Ela tá no corredor E ele parou e olhou e disse Que mulher linda Jesus amado Olha que mulher linda Fica parada O pai dela do outro lado Viu que ele tava olhando E conheceu Esse é o meu ex-gerro Chegou perto dele E perguntou Como que é teu nome? Ela olhou bem pra ele E disse É tu não me conhece mais Ele olhou pra ela Ele olhou pra ela e disse Estou te vendo pela primeira vez E ela disse Não É porque lá atrás Você já passou pelo meu caminho O pai dela já veio perto assim Pois não, meu filho E ele disse Não, nada não, senhor Ele disse O que foi? Eu só tô conhecendo ela Ele disse Não conheceu lá atrás? E ele disse Sério que é ela? Ele disse Pois é O pai cuida Você não cuidou quando tinha Mas o pai continua cuidando Tem alguém com a glória aí? Sorria pra essa mulher de Deus E diga pra ela O pai continua cuidando Ele diz A tristeza foi embora E a alegria voltou Enquanto a alegria chega Chega a beleza Chega a autoestima Chega a confiança Chega a proteção Mas a brigarinho não se deixa amargar Por causa de um relacionamento tão difícil Ela continua forte Agora é um tempo em que Davi Tá protegendo a família Tempo de tosquear ovelhas Davi tá com 400 homens Aproximadamente 600 homens na proximidade Imagina Soldados Tá fazendo escolta Indiretamente Fazendo escolta Até pra este homem E Davi E Davi Já que eu tô com fome A gente se aproxima De quem tem mais perto Deixa eu pegar 10 dos meus soldados E pedir ali Um prato de comida Pra ele Por que que eu tenho direito de pedir Porque um dia eu também fiz Um dia eu também plantei Um dia eu também Um dia eu cuidei Dos soldados dele Um dia lá No deserto Os soldados dele Precisaram de ajuda Precisaram de proteção E eu tava lá pra proteger Ou seja Eu posso pedir Porque eu tenho alguma coisa Em memória Tenho alguma coisa guardada Eu tenho alguma coisa Depositada Ah, quem não vai dar glória Que agora Não queira exigir Aquilo que você não faz Ah Eu quero Nem fez Jesus prospera minha casa Prospera minha família Prospera meu lar Abra a porta pro meu filho Chega no culto Ela não consegue dar 10 reais de oferta Imagina dois Santa do eterno Você não consegue abençoar O reino de Deus Eu tô falando o reino, hein Você não consegue abençoar ninguém Você quer ser abençoado É a mesma coisa de alguém dizer Ninguém me dá presente Você dá presente pra quem? Você não tem depósito Você não tem nada feito Eu carrego a bênção Que está sobre Abraão lá em Gênesis Eu abençoarei os que te abençoaram Alguém levantou a mão e já recebeu Quando você abençoa Você é abençoado Porque tem um depósito diante do altar Você pode esquecer Mas Deus não esquece Daquilo que você Vai 10 moços Vai 10 moços Chegarem na pau Pra pedir um prato de comida Não foi específico Esse texto nessa tradução Diz alguma coisa Repita comigo Alguma coisa Sorria pra sua irmã E diga Qualquer coisa que mate a fome Qualquer coisa que mate a fome Mulher com fome É um negócio Mas homem Eu me lembro que estava no Pernambuco E a esposa do pastor saiu Já era 2 horas da tarde Aquele homem inquieto Batendo o porto Batendo o seu o que Eu cheguei na cozinha Eu disse Pastor, o senhor está bem? Eu disse Com a fome do canco E eu disse Mas pastor Eu disse Minha esposa missionária Saí Mais irmãs Estava eu Tinha mais gente comigo Hospedada na casa E aí não volta Pra fazer o amor O senhor diz Pois não O senhor pega o carro Vai ali no restaurante Apaga essa fome do canco Em nome de Jesus Porque homem bravo O negócio não funciona Com fome E aí A Bíblia diz que Subiu Davi Está aqui Nós estamos próximos Do senhor Mandou a gente aqui Trouxe saudação de pais De Pais Soube chegar E ele viu Se o senhor Não tem alguma coisa Alguma coisa Pra gente comer Olha a resposta dele Olha a resposta dele Quem é Davi Quem é ele Não por aqui Sempre passa Gente Deve ser mais um desses Fugitivos Ele está falando com alguém Que tem história Ele está falando com alguém Que não saiu daqui Que não saiu daqui Pra pular E não foi colocado De lá pra cá Ele está falando com alguém Que tem história Guarde isso Pelo amor de Deus Eu vou profetizar Respeite a história De alguém Se não dá pra dar glória Se não dá pra glória Diga aleluia Que funciona Para de menosprezar os outros Pelo momento mal Pelo dia mal Que ele está passando Ah você viu fulana Onde estava pregando E hoje está lá Daquele jeito Ah você viu fulana Onde estava lá cantando E hoje está lá embaixo Ei A história dela Não se resume Por causa de um dia Um dia vai passar E o cantinho novo De vitória Vai voltar A lama na sua A noite dura Vai passar Eu estou sentindo Graça Que eu perdo aqui O cheiro Dura Uma noite Mas a alegria De Deus Vem pra amanhã Aperta a mão Dessa mulher de Deus E a vida vai passar De calaça Não te valorizam hoje Mas amanhã Vão ter que te respeitar Não olham praquilo Que você já plantou hoje Mas amanhã Vão ter que parar Pra te Eu estou sentindo Deus aqui Vão ter que parar Pra te ouvir Cada hora a sua Alguém está dizendo Quem é ela que canta Quem é ela que ora Quem é ela que intercede Quem é ela Está querendo sair De uma coisa Só porque abre A consagração Só porque não falta No ensaio Levanta a tua cabeça Sacode a poeira E diga Eu sou alguém Que Deus levantou Pra fazer a diferença Eu sou alguém Que Deus chamou Pra ser um sacro Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Algum receio Pra gostar Aperta a mão Dessa mulher Do teu lado Diga Você é o que Deus já disse Que você é Vamos A nossa mão De alguém Está recebendo Uma porção Do céu Porque a noção De renovo Aqui agora Renovando A história De alguém A noção De graça Renovando A vida De alguém Deus está dizendo Você não vai parar Você não vai resistir Por causa de meia dúzia Que não acredita Na tua chamada Deus te chamou E Ele vai cuidar Deus te chamou E Ele vai cuidar Você conhece as pessoas Que estão ao seu redor É no pior momento Da tua vida Sorria O céu está te filmando Você conhece as pessoas É na hora da dificuldade Eu tenho carinho especial Isso eu falo diante Do Espírito Santo E não é puxar no sábio Porque eu não preciso Puxar sábio Que ninguém Jesus sabe disso E Ele me conhece Mas todas as vezes Que eu estava na prova Tem uma família Que me liga É palavra de Cristo Se eles der Uma postagem A Erika Está quase morrendo Ele liga Ressuscita Está tudo bem Mas vai aí Chega o neném Saindo daqui De Piriguim Para ir lá em casa Me visitar Quando você preparar Um jantar à mesa Dos novos amigos Não se esqueça Dos antigos Eles precisam estar ali Para visualizar O que Deus fez Na sua história Eles fizeram parte Você não chegou aonde Você não chegou aonde está Sozinho Tem alguém me ouvindo? Você não chegou aonde está Sozinho Alguém segurou A tua mão Você quer conhecer Quem está com você Passa pelo diamante Passe pela dor Passe pela prova Passe pela luta Acaba o dinheiro Acaba tudo Estou aqui Mas nem se for Para orar com você Passar de carro Na tua casa Eu vou passar Mas desistir Você não faz A Bíblia diz Que ele dá mesmo Essa resposta Quem é ele? Descubra quem é você Em Deus E acredite No seu potencial Vou dizer de novo Descubra quem você é Em Deus E acredite No seu potencial Melhores do que você Sempre vai existir Piores também Só que Deus plantou Algo especial Dentro de você Eu vou dizer de novo Até alguém da glória Deus plantou Algo especial Dentro de você Você tem algo Que ninguém tem Sorrindo Você é a cara da riqueza Você tem algo Que ninguém tem Mas é que você Dá um glória Tão diferente Que ninguém consegue Nem imitar seu glória É Deus plantou Algo diferenciado Em você As vezes você Dobre o joelho No chão E consegue orar Duas horas Se você vai chamar Uma amiga Ela ora Vinte minutos E está arrependido Meu joelho está doendo É potencial Que o céu Plantou dentro De você As vezes você vai Dar uma saudação De cinco minutos O céu vai descer Deus te deu isso Ah mas eu queria Cantar igual fulano Queria cantar igual ciclano Queria falar igual metrano Deus me deu esses dias Essa semana meu coração Veio queimando Acerca da história De Benaia E eu prego sobre ele Também no livro Do profeta Samuel Dos trinta valentes De Davi Benaia se destaca Ele não matou Oitocentos Não matou trezentos Não matou quatrocentos Ele só matou Dois gigantes E o texto diz E Benaia matou Apenas dois Aí ele entra Numa cova Tem um leão Escondido Porque era tempo da neve A bíblia diz Que ele vai lá E mata também Corpo a corpo Num lugar incomum Pouco provável Mas usou aquilo que tinha E aí Entrou pra galeria Dos heróis E entrou pra história A bíblia está escrito assim E dentre os trinta Ele foi o mais nobre Diga aí pra sua irmã Você tem alguma coisa aí nobre? Você tem alguma coisa Que o céu te deu? Então não permita Que alguém paralise O que Deus já te deu Não, alguém me entendeu? Não permita que alguém Usado pelo inferno Chegue em você e diz Eu acho que você não deixa nada Eu acho que você não vai chegar Eu acho que isso não é pra você Olha e diga Vai pra lá com o teu achismo Porque eu vou continuar fazendo A vontade Eu senti na presença De Jesus aqui Tá lá com o meu afiliado E aí a bíblia diz que Ele disse não Nas horas mais adversas da vida É difícil escutar um não Eu sei que tem muita gente aqui ouvindo não Não que está trazendo desconforto Não que está trazendo desequilíbrio nas suas emoções Não de portas fechadas Não de momentos adversos Mas eu continuo pregando debaixo da autoridade do céu Vai passar Esse não hoje está trazendo desconforto Lágrimas, noites em claro Porque o céu está me revelando aqui de mulheres Mas Deus está dizendo Eu estou trazendo resposta das suas gerações E não vim para adorar a presença de Jesus aqui comigo Ele diz que quando descem os homens de Davi Para levarem a resposta para ele Chega lá e ele se conta como é Que O homem falou Natal, Davi A gente chegou lá e disse para ele Olha, somos enviados de Navi De Davi, saudações de paz A gente tentou até falar para ele Pergunta Eita, esse negócio é bom Tem testemunha daquilo que você fez Se você não sabe Tem testemunha daquilo que está em depósito Pergunta para os seus empregados Todo o bem que a gente fez para eles Quem sabe você ajudou alguém E só recebe a ingratidão Quem sabe você abençoa a história de alguém E só recebe a ingratidão Só que a Bíblia diz que quando eles contam para Davi O que aconteceu Olha aqui para mim Davi, na hora Preparem as espadas Espadas postas E vamos subir Quando você vai, Davi Mata Todo mundo Da casa de Nabal Inclusive ele Bora Vamos subir A crise está instalada O momento adverso Chegou Agora, como diz o ditado popular A casa caiu Só que enquanto tem ladrões de alegria Destruidores de promessa Que acha que pode Ainda tem os enviados e mensageiros de Deus Para gerar livramento Eu vou dizer que alguém perdeu de uma glória E tem livramento de Deus Para muita casa Aqui esta manhã Enquanto tem ladrões de alegria Enquanto tem alguém que não confia Enquanto tem alguém que está lá para matar Para perseguir Para não deixar as coisas acontecer Ainda tem mensageiros enviados de Deus Para gerar livramento Balança a mão dessa mulher do teu lado E diga Recebe livramento na tua casa Recebe livramento da tua família Recebe livramento da vida dos teus filhos Porque Deus está mandando mensageiro de milagre Para tua casa Para tua família A água da gaçula O plano aqui detado pelo inimigo Vai cair por terra Esta manhã é o nome de Jesus Enquanto Davi está lá Preparando as espadas E subindo Alguém vai correndo E conta para ela Gente que tem aliança com Deus É desse jeito Antes de alguma coisa acontecer Deus envia o mensageiro Oh Estou te dando livramento Oh Vou fazer desse jeito Quem tem relacionamento com Deus É desse jeito É ou não é desse jeito Prepara as suas estátuas Porque o vento vai soprar Deus levanta o mensageiro E avisa antes E ele chega correndo Para contar para ele Diz ele Vigarinho Deixa eu te contar um negócio Davi Davi Está aqui perto E mandou dez soldados aqui Só para pedir alguma coisa Para comer E sabe o que aconteceu? Nabá O seu marido Dispratou Davi E os moços desceram E sabe qual é a notícia? Ele vai subir E matar todo mundo Da sua casa Quando ela sabe da notícia Ela sai Para se preparar Para ver o encontro De Davi Me ajuda Para cá Sorria para a mulher Do teu lado E pergunta O que você faria? O que você faria? Pergunta assim para ela Você contaria para o seu marido? Eu contaria para o seu marido E tem umas mulheres Que a gente conhece Que na memória Você não sabe A gente vai morrer Por causa de você Ô santa Pelo amor de Deus Nem tudo é para você abrir a boca Nem tudo é para você falar Tem hora que é hora De apaziguar De abençoar De silenciar Tem mulher que se tem uma brasinha de fogo Ela joga gasolina Santa Pelo amor de Deus Sabedoria Eu vou dizer essa palavra linda Sabedoria Proverbo de sabedoria Já edificou a sua casa Já lavrou as suas sete colunas Abigail toma uma atitude Eu amo essa palavra Diga atitude As decisões Há decisões Que não podem ser proteladas Deixadas para amanhã Recebe isso aqui A decisão Que precisa ser tomada Já Agora Amanhã eu falo Amanhã eu faço Amanhã eu vou Não Deus está dizendo é hoje Se levanta porque eu quero dar livramento A tua casa Se levanta porque eu quero dar livramento A tua família Se levanta porque eu quero dar livramento A teu filho Amanhã Eu converso com ele Eu conheço irmãs que diz assim Eu tive um sonho Missionária E Deus estava dando livramento A tua família Já sentou com ele para contar? Já sentou com ele para dizer Do livramento que Deus está dando para ele? Não Ainda não Você está protelando Em dizer a ele O que o céu pode fazer Para que ele tome cuidado Por onde anda O que é para você fazer Deus não vai fazer Então se levanta Eu estou na minha atitude Ela não fica esperando Ela já sabia que o homem era maligno Que o homem era mal Ela não fica dando tempo ao tempo Ela se levanta para agir A decisão está na tua mão Vamos Aponte o dedo de profeta Para alguém Diga a atitude Para de ficar olhando Já bagunçar tua casa Bagunçar tua família E você não fazer nada Alguém não me ouviu ainda Para de ficar olhando O marido quase arrumando as coisas Para querer ir embora de vez E o diabo ciscando lá no seu quintal E você de braço cruzado Olhando o terreno do vizinho Se levanta e proteja a herança Que o céu deixou para você cuidar Mas se Deus tivesse o marido daquele Mas se eu tivesse uma casa daquela Te deu esse aí Da glória a Deus para a luz Vai orar para Jesus transformar Vai orar para Jesus transformar Você olhou para ele Só viu o coração Então é esse que eu quero abrir Agora segura o anjo E vai orar para Jesus transformar E se não der para dar gole Diga aleluia Que tem umas irmãs que me olham Com aquela cara Que é isso É isso mesmo Mata ele Jesus Depois que você tomou a atitude O céu entra em cena para fazer Agora é com você Não transfira a responsabilidade Não transfira o que Deus colocou na tua mão Tem a atitude que é para você Irmã Deus está destruindo a minha O diabo está entrando Querendo destruir meu casamento Aí você pergunta Você está orando? Você já entrou em campanha? Não fiz nenhuma ainda Enquanto você fica olhando E fuxicando a tua vida pessoal Para os outros Eu não sei o que você está ganhando com isso Recebe porque Deus está me falando Abrindo a boca Daquilo que não deve Da tua vida particular Da tua privacidade Porque não fique acreditando Que a tua amiga vai entrar dentro da tua casa Para consertar o que está desconcertado O único que pode entrar lá dentro Sendo a Jesus Cristo Irmã Maria Figueiredo E tem gente que é tão enviada Do capeta Que ela senta do telar e diz É E você vai falando É mesmo? Nossa Meu Deus Quando você acaba de falar Mas deixa eu ir embora Ah meu filho Você não merece isso não E eu vou dizer sabe o que? Merece Merece Porque na autoridade que Deus já te deu Você já devia ter se levantado E dito Senhor A minha vida está nas suas mãos Eu não aceito O diabo bagunçar Minha casa Eu não aceito O diabo bagunçar Minha família Senhor Entra aqui E faz o que o Senhor quiser Aprenda com a Bíblia O filho está morto E ela não sai com as vizinhas gritando Falando Ela vai lá para o profeta Só saio daqui Quando o Senhor Fazer alguma coisa Aprenda com a Bíblia Clama a mim Me ajuda Clama a É Ele que vai te responder É Ele que tem resposta Para te dizer Nenhuma coisa Eu vou falar Se desabafando Com o jeito que é pior que tu Se não dá para dar glória Agora eu digo aleluia também Você olha para a casa Da pessoa Não limpa a casa Acorda meio dia Não cuida dos filhos Um negócio desarrumado É por isso que eu gosto De pregar só para as mulheres É Um negócio O barco sabe Aí você vai lá Pedir conselho Uma vida mais torta Que a tua E você está querendo lá Comer o que Pelo amor de Deus Senta perto de gente Que tem preciosidade do céu Para derramar Senta perto de gente Que tem testemunho Senta perto de gente Que tem comportamento De crente Porque está cheio de gente Com título de crente E comportamento Está bem longe De ser crente Senta perto de gente Que tem alegria De espírito Que só de passar Você diz Tem Deus na vida dela Tem Deus na vida dele No mínimo Ela vai dizer Vamos orar juntos Vou orar por você Vou abençoar tua casa E glória a Deus Vai sumir agora Porque eu já sei Davi está subindo Mas ela está dizendo Eu vou descer Não conta para o marido Não conta para ninguém Recebe a mensagem Do mensageiro Que para mim Érica Suzana Foi enviado de Deus E desce E o texto No capítulo De número 25 A Bíblia diz Que quando ela desceu Ela preparou Diga desça preparada Desça preparada Está muito fraco Diga preparada Preparada Duzentos pães Dois odres de vinho Cinco ovelhas guisadas Ou assadas Cinco medidas De trigo tostado Cem cachos De passas Duzentas pastas De figos secos O historiador Diz que ela preparou O cesto Quer apaziguar a tempestade? Não vá de mão vazia Aleluia Quer apaziguar a tempestade? Vá com voz branda Porque a resposta branda Diz o provérbio A placa O furor Aí o marido Já está nervoso Ela diz Você não está vendo? Olha a conta Que ficou para pagar Mas ela vai cortar Você não viu? Você parece que é cego É assim que se fala mesmo? Deus está vendo Essa sua risada É assim que se fala mesmo? Meu bem Eu acho que você esqueceu Qual é que a Suzana Você fala desse jeito Santa Eu já fui ligada No presente Mas Deus me quebrou Eu acho que Deus Me arrebentou Né Bia? É E agora o negócio É desse jeito Se for para falar Meu bem Está aqui Eu acho que você esqueceu Aí ele vai dizer Meu bem Esqueci mesmo Mas obrigado Que você me lembrou Não Ela chega com um quilo De pedra E quer ser bem tratada Eu sei que você Não está gostando Da mensagem Mas é o que Deus Está mandando eu falar Segura 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 Prepara o cesto Eu sorria para essa mulher Do teu lado Diga Tem alguma coisa No teu cesto? Aqui Gisele Daquelas que nem arroz Faz em casa Daquelas que não sabem Cozinhar um ovo Se recebesse a notícia O rei está subindo Com homens Com a espada posta E vai ter morte Ela dizia Onde está a panela Para fazer A cabeça Mas a bigail Tinha tudo pronto Mulher preparada É outro nível Eita Eu vou dizer de novo Que alguém perdeu De dar glória Desceu quentinho do céu Mulher preparada É outro nível Eita Lá se alabaraçulha Quer ver uma mulher preparada? O diabo está se levantando lá Ela já está na oração Da madrugada O inimigo está se levantando lá E ela já está na intercessão aqui Nenhum mal me sucederá Pra alguma chegará A minha conta Por conta Tendo ordem Arranjos a meu respeito Mil pode cair A meu ato Desvio a minha direita Eu não serei Atingido O guarda de Israel Está comigo Para me dar Tem alguma coisa Preparada aí Sam? Vai fazer aqueles biscoitos Faz tempo Sam? Faz? Bora, bora, bora Preparar alguma coisa Ela desce E linda é quando ela chega Tem gente que já ia chegar assim O rei Onde você está com a cabeça, Davi? O que você está fazendo com a minha casa? Vai matar todo mundo O porquê? O que é que a gente te vê? Vítima Tem gente que só sabe se fazer de vítima Você viu? Eu estava lá Eu até tentei É porque não deu certo Não deu certo A gente levanta a cabeça e segue Pelo amor de Deus Para te ficar querendo consertar Porque já passou De tanto querer ficar se justificando Está ficando feio Sorria e o céu está te filmando Quero nesse gelo Pelo amor de Deus Ela fica lá querendo colocar onde não dá Já viu aquela história popular? Não está com só capeneira que não dá Vítima Olha o que você está fazendo com a minha casa Olha minha família Vai matar meus filhos Não faça isso Foi isso que ela fez? Não Ela desceu do jumento E eu não estava lá Mas eu acredito que Davi já disse Eita Chegou o que de comer Alguém vai matar a nossa fome Davi Se prosta Humilha a ação Só se humilha Quem quer ser honrado Eu vou dizer de novo Que alguém me deu glória Só se humilha Quem sabe o preço da honra O Espírito Santo ministrou algo no meu coração nessa madrugada Para dizer aqui essa manhã Flexibilidade Mas fulano não fala comigo Vá você falar com fulano E a montura em brasas de fogo Sobre a sua cabeça Fulano não me perdoa Você acha que eu vou lá Mas se eu fosse você iria Porque a barreira será quebrada E o nome de Jesus vai ser eu Ela se prosta E diz o que pra ele? Perdoa A transgressão do meu marido Perdoa Davi Ele é um homem mau Mas é comida que tu quer? Eu trouxe Ovelhas guisadas Eu trouxe aqui um assado Como diz o texto No capítulo de número 25 Davi Eu já vim Trouxe ovelhas guisadas Trigo Pássaros Figo E vim 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 significa alegria Ela está dizendo Com uma voz branda Calma e tranquila Aí ela vai liberar Uma palavra profética Davi Não permita Que desça o sangue Das suas mãos Ó Não permita Que a sua história Seja marcada Por este sangue Ela está sendo profeta Porque é Deus Que vai lhe encontrar Com os teus inimigos É Deus Que vai Contra os teus inimigos Sabe o que ela está dizendo? A justiça está na mão de Deus Tem alguém ouvindo a voz de Deus Aqui esta manhã Ala Fui a Calamaia Pega na mão de alguém Diga pra ela Não queira determinar O que tem que ser feito Com os teus inimigos Não queira delegar ordens Pare de fazer de vítima Pare de abaixar a cabeça Para de querer saber porquê Pra quê Por onde Aonde Não Diga pra ela Se humilha Se humilha Porque o céu vai te honrar Se humilha Porque Deus vai te honrar Ala Manda Cala a bacana Eu estou Perfetizando aqui Nesta manhã Tem honra de Deus Pra tua casa Tem honra de Deus Pra tua família Tem honra de Deus Chegando Pra tua casa Aqui nesta manhã Aleluia Deus A sua decisão Com sabedoria Produzirá milagres Me ajuda Milagres Milagres Deus vai te dar estratégia Amém Oh que coisa boa Que meia dúzia recebeu Deus vai te dar estratégia Amém Eu acho lindo No texto que é Um tempo de conflito Mas ela chega Pra proclamar A paz Não fique esperando Outro fazer Pra tua família O que você Precisa fazer Tem alguém Entendendo isso aqui Amém Não fique esperando Alguém fazer Pela tua casa O que você Precisa fazer E recebe essa palavra Você Pode Desarmar O inimigo Que é forte Você pode Desarmar O inimigo Não sei se você já teve A experiência De chegar perto De alguém Que tá assim É você me viu Você tinha que tá lá E não sei o que E fulano falou Aí você fica quieto Já teve essa experiência Aí a pessoa olha pra você Não vai falar nada Aí você diz Não Eu vou só te ouvir Glória a Deus Aleluia A pessoa falta em total Até o pescoço Mas Jesus tá dizendo Continua Sabedoria 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 Deus Deus derramando Sabedoria Para gerar Livramento A tua casa Não é agindo De forma Errónea E com insensatez Que você vai ganhar O teu marido Pra Jesus Recebe isso Que você vai ganhar Os teus filhos Pra Jesus Porque os teus testemunhos Falam mais alto Do que as suas próprias palavras Eu sei que o glória Não vai sair Mas Jesus tá aqui Ela apaziva o furor Ela acalma Abigail chega como representante da paz Tem alguém que Deus pode contar aqui essa manhã Como representante da paz Eu tô sentindo a presença do eterno Aqui nesta manhã Tem que amar uma na sua Deus vai usar você Pra desarmar o exército Do inimigo Pega na mão de alguém Pada agora com ela Porque eu tô sentindo Uma unção sobrenatural aqui Alamandekalai A sua O que diabo tava armando Quando a tua casa Tá sendo desarmado Aqui esta manhã Ô glória Deus vai tirar palavras De sabedoria Palavras frutíferas Palavras de entendimento Nobre Eita glória Alguém vai olhar E vai dizer Mas é ela Você vai dizer É Eu recebi sabedoria de Deus Pra lidar com essa situação Eu recebi sabedoria de Deus Pra lidar com essa história Da calamana rassura Deus vai calar a boca de alguém Por causa de você Eu vou ver essa palavra Que Deus tá me dando Deixa eu ver Amor a Deus com mais alegria Amor a Deus com mais gozo Pega na manhã Só dá caminho A voz de Deus está dizendo aqui Na minha vida Pra tua história Que esta manhã Não temas O rico Eu já tô terminando a mensagem Não temas O que está vindo adiante Reim Minoria Sai Não temas Quem está se levantando Não temas O que estão falando Não temas O que vem lá Por quê? Você sabe o depósito Que você tem no altar Ele toca Jesus na frente Ele é para a súria E a voz de Deus Está soando aqui Pra mim dizer Eu irei adiante de ti Despedaçarei os ferroios de bronze As portas de ferro E te darei Os tesouros das escuridades Encobertas Aquetai-vos E sabei que eu sou Deus Ele está diante de você Ele está bem recebendo Isso aqui Não temas Diz o Senhor Não temas O rugido do leão Porque ele é o leão Da tribo de Judá Não temas O exército inimigo Porque o Senhor Está contigo E quando você Chega com paz O exército É desarmado Gente É muito forte Essa renovação Deus está desarmando Gente que estava se levantando Contra a tua vida Eu vou falar Porque Deus está mandando Deus está desarmando Gente que saiu falando Ao teu respeito Essas conversas De whatsapp Que você não viu Mas o céu enxergou Ababaio E quer saber Debaixo da paz Que Deus está derramando Sobre a tua história Esta manhã Debaixo da presença Que é o Tício Derrama sobre a tua vida Esta manhã Alguém que se levantou Ainda vai testemunhar O que Deus está fazendo Nosso instante Aí é pra essa menina E diga pra ela Descansa Descansa Diga aí pra ela Olhando na cola do olho dela Você tem alguém Que te justifica? Ele está sentindo a presença De Jesus Baixa espada Davi Baixa espada Davi Baixa espada Davi Davi não deixa marcas Davi Deixa a sua história Deixe a sua história Continuar acontecendo Não deixa tropeços Pararem a sua história Aleluia Deus No versículo 32 Eu estou terminando Ela diz assim Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que me enviou Ao teu encontro Recebe isso daqui Deus vai te enviar Ao encontro de muita gente Alguém não entendeu Deus vai te enviar Ao encontro de gente Que está em aflição Que está em conflito Que está em tempestade Mas você Será enviado de Deus Pra gerar a paz Pra gerar Tem alguém recebendo isso daqui Abigail está dizendo Bendito seja o Senhor Que me enviou Antes que a desgraça Acontecesse Antes que o mal Assolasse a minha casa O Senhor de Israel Me enviou Deus está mandando Reforço Para a sua história De hoje Deus está mandando Socorro Para a tua casa Aqui hoje E tem alguém Com a mão erguida Recebendo Deus está mandando Vitória Para a tua família Aqui esta manhã Coisa linda Levanta aqui Por favor Eu estou terminando A mensagem agora Dá um abraço Naquela irmã lá Porque É uma potestade Do inferno Que se levantou Para destruir essa mulher Para ela morrer De infarto De tanta raiva Que ela está passando É assim que o Senhor Está mandando eu falar Só que o Espírito Santo Está por dentro Da alma dela Aqui esta manhã Recomido Debaixo da glória De Deus E dá uma glória Mais gostosa Para você Espírito Santo Sara Esta mulher Restaura a história dela Entra pelas portas Da casa dela E diz o Senhor Esta semana Eu entro com milagre Davi está no deserto Da vista no deserto E com fome E Deus manda logo Um cesto Com ovelha guisada Com figo Com vinho Oh Deus Manda eu profetizar Esse deserto Vai ter abundância De milagres Assustos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ela voltou para casa Ela me chegou Contando para o marido Você sabe o que eu fiz Foi assim? Não Foi assim? Não Espere o momento certo De falar 13 Aces capítulo 3 A tempo Para todo propósito De baixo Com o céu Espere o momento certo De agir Tem hora que é hora De se calar É hora de observar O Senhor foi me ensinando isso Porque eu não tinha paciência Para esperar nada Era oito É oitenta É nove Mas nove dezoito Só que Deus foi me quebrando Me transformando Hoje eu vejo alguma coisa E vou falar Opa Lembra de onde eu te levei Onde eu te levei Eu tenho que estar certo Eu não quero voltar para lá não E no dia seguinte Eu digo obrigado Jesus Deus é especialista Em preparar cenários Para trabalhar por você Alguém não entendeu? Deus é especialista Em deixar você sentada Assistindo o que Ele vai fazer Se prepare para sorrir De novo Eu só estou falando Que Deus está me mandando aqui Se prepare para sorrir De novo Mas não é aquele sorriso De canto de boca Que você diz Tá bem Tá bem Quase bem Não Deus está dizendo Tem mulheres aqui Que vão terminar 2019 Saltando de alegria Para o que Deus vai fazer Ainda na sua história Aperta a mão de alguém Pentecostal E diga Esse ano ainda Recebe Quando você sai Uma meia dúzia de glória De Deus na boca dela Quando ela está recebendo É esse ano ainda Que Deus está prometendo Alá não é a sua Esse ano ainda Que Deus vai fazer Davi olhou para ele Eu digo Sobe em paz Sobe em paz Recebe paz de Cristo Aqui esta manhã Eu estou profetizando O que a Bíblia Está me dizendo Aqui esta manhã Volte para tua casa Em paz Eu vou dizer Até alguém da glória Volte para tua casa Em paz Quando ela chega De volta O coração De Nabal Está alegre Do vinho Tem banquete No palácio Banquete na casa E a Bíblia Não deu a ele A entender Palavra alguma E de manhã Já estando ele Livre do vinho Verso 37 É que ela Foi contar Versículo 37 Diz Aquelas palavras Amorteceu O coração dele E ele ficou Como pedra Como? Pedra Como? Pedra Eu fico pensando Que a Bíblia diz Que passou-se 12 dias Depois para o próximo Fato acontecer A Bíblia não me diz Sobre o que aconteceu Em 12 dias Mas eu vou conjecturar Eu fico pensando Se o coração dele Amorteceu Como pedra Ah gente O que não aconteceu Gisele Dentro daquela casa Em 12 dias Se ele já era Ruim, maligno E ele ouve Que ela Livrou A família De algo pior 12 dias Que ele passa Sem falar com ela 12 dias Que para mim Ele dorme Talvez até Em cama Separada Quem mandou? Desobedeceu A minha ordem Ah Quem mandou Aí fazer O que eu não falei? Por que não me avisou Antes? Só que a Bíblia diz Que passaram os 12 dias Diga o tempo De Deus O tempo De Deus Só que é profético O tempo De Deus O tempo De Deus É o melhor Tempo É o melhor Tempo Eu não sei você Mas eu fico mais crente Que um negócio desse Deus Feriu Nabarro E o Matou Alguém só vai tocar Na tua história Até o dia que o céu Permitir Alguém só vai fazer bagunça Até o dia que Deus Permitir A hora que Deus Se levantar e dizer Cabou Cabou E essa é a palavra Para alguém que está aqui Essa manhã Eu vou falar o que eu falei Ministro na mensagem Você tem um pai Não, alguém não entendeu Você tem um pai Balança a mão dessa mulher aí Diga sorria Tem alguém cuidando de nós Diga tem alguém cuidando da tua casa Tem alguém cuidando dos teus filhos Tem alguém cuidando da tua família Tem alguém cuidando daquilo que os céus Alguém Se coloca de perto do teu lugar Para a gente ver Aleluia Olha isso Deus feriu Diga isso Deus feriu Está muito fraco Diga Deus feriu Deus feriu Gente eu recebo essa palavra Dessa manhã Minha carne está tremendo E eu estou arrepiada Do pé a cabeça Entenda essa verdade bíblica Deus se levantou Para julgar a causa E a história de Abigail Aleluia Se você parar Para imaginar O quanto Deus te ama Que você não tem motivos Para desistir Você não tem motivos Para parar Érica Mas estão me perseguindo Estão falando Estão julgando Estão falando Estão mandando adizar Deixa falar Deixa se levantar A hora que Deus decidir Ele vai ferir Ele vai ferir Eu vou dizer de novo Que é isso Para esta manhã E para esta conferência Escolhida 2019 Olha o que Deus está dizendo Eu vou ferir Eu Deixa que ele vai ao encontro De os teus inimigos Deixa que ele vai agir Em quem se opõe Contra a sua história Regra a mão Dessa menina Do seu lado Diga para ela Eu vou orar Por você agora A sabedoria No uso Das suas emoções A administração Das crises Dentro do lar Conquistam O coração De Davi Que a Bíblia Diz Posteriormente Passados Doze dias Deus Fere Naval Depois que ele Morreu Davi Diz Bendito Seja o senhor Que pleiteou A causa Da afronta Que recebi Sorria para essa menina Do seu lado E diga Deixa com Deus Deixa com Deus Ah está muito fraco Diga Deixa com Deus Gente eu não sei você Mas a Abigail Me enriquece A mulher A mulher é tão cheia De Deus Tão cheia De sabedoria Tão doce Eu não consegui Ser toda essa doçura Mas eu estou tentando Tá Gisele Me ajuda por favor Mas eu amo Abigail Que Davi disse Gente ela está viúva Gente ela está viúva E quer saber Eu vou mandar Os meus moços Dizer a ela Eu te quero Como esposa Quem é que não quer Estar do lado De alguém Cheio de sabedoria De Deus Quem é que não quer Estar do lado De alguém Que proclame A paz Eu encerro a mensagem Agora Diga para sua amiga Seja uma Abigail Você vai fazer uma dupla agora Você vai pegar na mão de alguém Em dupla De frente para alguém É Porque você fica orando assim de lado Às vezes não ora coisa nenhuma De frente para ela Você vai orar por esta mulher agora Ouça isso Qual é a oração que eu vou fazer Érica, Suzana Deus Traz sabedoria A esta mulher Não deixa ela Se fazer de vítima Mas que ela se levante Tome a atitude E cuide daquilo Que o Senhor Determinou Na história dela Tome ela Nas suas mãos Nesta manhã Senhor Para que debaixo Da tua autoridade Ela tome As decisões Necessárias Para que o livramento Seja gerado Na casa dela Para que o livramento Seja gerado Na família dela Sabedoria 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 Não falar Sabedoria Não se comportar Sabedoria Não agir Nas emoções Sabedoria Juga a causa dela Espírito Santo Juga a causa dela Espírito Santo Levanta essa piga Nesta manhã Jesus Levanta Jesus Levanta Jesus Ele está fazendo milagre aqui esta manhã Ele está renovando aqui esta manhã Deixa Deus o Senhor de graça Recebe sabedoria Recebe sabedoria Recebe sabedoria Recebe sabedoria Ele está renovando aqui Ele está renovando aqui Ele está renovando aqui Ele tem que ver o oriente de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima E passou, passou, chega a mim Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Olham para mim, já julgando o meu final Já esquecendo que o meu Deus é o Deus sobrenatural O Deus que dá valor a quem o mundo humilhou Era o Deus de uma virada, em mim a vida se soltou Às vezes a gente erra, tentando acertar E o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar Mesmo machucado, temos que continuar Quem obedece aqui, mais o amanhã por cima Ele impedirá o mar de Deus Eu vou dar a volta por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima As vezes a gente erra, tentando acertar E o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar Mesmo machucados, temos que entrar Quem obedece aqui, mais o amanhã por cima Ele cumpri o que prometeu Eu vou dar a volta por cima O que passou, passou, chega de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Eu chogou, eu chogou, eu chogou Vai vir a página da minha história, meu Deus Vai vir a, vai vir a, vai vir a Vai vir a glucosa kalo Vai vir a rapaz, imagina da minha história, meu Deus Vai vir a Vai vir a Vai vir a Vai vir a Ela vai vir a opticosa Vai vir a Vai vir a Vai vir a Vai vir a Vai virar 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 Ele cumpriu O que prometeu Eu vou dar a volta Por cima O que passou, passou Quebra de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi Foi uma lição Eu vou dar a volta por cima Vai virar Vai virar Eu vou dar a volta por cima Eu morri O que prometeu Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu fiquei Quebra de chorar Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vivi Foi uma lição Eu vou Eu vou Vou dar a volta por cima Eu vou dar a volta por cima Tudo que eu vou dar a volta por cima Ele cumprir Abraça alguém, seja uma gente de milagres na história delas tamanha Seja uma gente de cura na história delas tamanha Diga a Deus, tem virada pra tua vida Você tem um Deus que te justifica Você tem um Deus que junta a tua casa Aleluia Tem gente recebendo sabedoria do céu Que coisa linda, Jesus Ele me abastei Eu quero conhecer alguém que não é crente Mas que nos honra com a sua presença aqui esta manhã A poventura Alguém, não evangélico Se tiver, venha pra cá que eu quero orar por você Alguma menina por aí, alguma mulher Não, evangélica, venha pra cá Quero orar por você